Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência, foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito Eu vou te explicar qual que é da fita Pois sabe que eu solto meu algoz Vou rimar muito mais sério Que você vai embora igualzinho minha voz O brinco é um pato, eu entendi, esse é o respeito Pra mim você não é um patinho feio O rap ensinou que não é lindo de qualquer jeito Então posso travar, então posso errar A batida, o importante é o que o coração Não é o que mantém minha vida Vai olhar no olho igual um psicopata Achando que me assusta Só carcaça que é magra, neguinho Mas as ideias é robusta Então não se assusta, cuzão Pois você sabe, prazer em revelo Toca na minha mão, não toca de novo não Senão vai ficar com uma dor de cotovelo Conheço muitos que matam com um aperto de mão Isso não é virtude nenhuma Por isso que daqui você vai parar eu no caixão Aí você fala que eu sou um psicopata Sou um psicopata, você entende ou vacilão? Independente, agora eu te mostro Que você mesmo vai cair em contradição Não importa qual brinco eu uso Eu não brinco em serviço Você nunca foi inteligente É só indigente Tem dois patos nessa roda Um na minha orelha e outro na minha frente É só indigente Por isso que a sua rima não foi boa Um sopaquinho feio Eu sou um cisne negro Botando medo em todos os animais dessa lagoa Você não consegue então No fim ficou com medo Te falo como é Você é ralé Hoje você evapora igual rapé Porque meu mano O que você teve aqui Foi mostrar que é um homem de pouca fé Eu posso ser um cisne negro Pode ser o animal na lagoa Ou filme de balé Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Enelie Muito barulho Quem gostou das rimas do Donizete E tudo que vai Ombra O Embal machiu, o Austral O Gol balé A belê É geralmente! Mãe! Quem gostou do Aaron? Vai tomar no cu Im・・ado no Brasil O monte do Maxu Quem gostou do Aaron? Vai tomar no cu Em com certeza O povo do Um Uou, 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 uou Sempre vou olhar dentro do fundo da bolota De quem tá na minha frente, pois eu tenho compromisso Se eu acho que você é bom e te respeito Olhar no fundo do teu olho, essa é a maneira de mostrar isso Se você não gostou, eu olho no olho Da hora, parceira, escuta o que eu falo Agora que vou te explicar Ao invés de só olhar o meu olho Arranquei e vou jogar bola de cúdico teu globo ocular Eu não vim brincar e mostrar o meu proceder Fazendo rimas tão loucas que não vão retroceder Você que é retrô, minhas pistas vão proceder Você não contente, por isso agora eu te bato Tua mão tá bom, não te venho Pra mim você é fato, carinho é mato de onde eu venho Então mantém a essência, essa é a minha crença Te matei com rimas de violência Nossa, eu vou olhar de cúdico meu olho Mas vou te explicar que agora você é um cuzão Não vê minha vitória, aí você bota o olho gordo Eu vou arrancar o seu Aí eu vou portar um buligão Mas tá tranquilo, sabe que esse é meu truque Ele falar de pato, opa, cá não está Então pode chamar de dobra de Psyduck Você sabe que você não é marujo Tem o pato que toma banho e o outro é o mal lavado Entendi o porquê de ser bico sujo Tudo bem, você sabe que você capota Bota no CD com todo respeito, amigo Quer mais rap do que isso? Só no álbum do sabote Não, não, não é marar Essa cultura, essa cultura, grita. Essa cultura, barulho, seu caldeirão, barulho, seu caldeirão. Cê não é da rataria, mas eu vou provar que você é um rato. Cê entendeu como funciona, até porque isso é um fato. Pode ser até o cisnei negro, está aqui o caldeirão, ribaltou com o pato. Alexandre, o grande ou você é só o grande idiota? Falando muito, fazendo tua karate, não é assim que você escapa da derrota. Eu sou um rato, da hora mesmo, é sem marola, com sentimento. Você veio vestido até de Coca-Cola, se eu sou um rato, por isso que eu vou cair pra dentro. Eu sou a Coca-Cola, vai cair pra dentro? Tudo bem, eu tô na gandaia. Você é tão burro que você vai conseguir morrer afogado na cidade que não tem praia. Cê entendeu como é que é? Agora eu faço assim, as aventuras de um camundongo que foi pisado por mim. Pode pisar, não vai me matar com um rap fraco e barato. Já falei que é mato, por isso mesmo, igual Vingadores, hoje eu trouxe o ultimato. Aqui não tem praia, isso eu entendo, você não entende, rima verdadeira. Eu sou um rato, mas eu escapei até hoje, tô vivo contra a estatísticas de ratoeira. Rap barato, cê deu em 50, pode ter certeza que a renda não vai se encher a massa cinzenta. Ah, não vai entender como é que é, mas eu vou explicar, sabe que pode pá. O meu rap é barato, é sangue de barata, pode explodir que não sou bom pra nuclear. Eu sou rato, mas não é porque eu sou um traidor. Se cê não entendeu, eu toco na ferida. É porque o governo mandou eu correr em torno de uma roda pra viver com migalha de uma comida. Segura o B.A. Segura o B.A. Não sou barato, mas não sou caro. Existe a diferença entre o Mestre Splinter e as aventuras de Raitaro. Mas cê sabe que essa ideia é louca. E o 60% do corpo vira água quando coloca o cano na sua boca. Mas cê sabe que eu dou um desconto. O sistema colocou lá, mas inteiro foi nóis que se mudou pro Chapo Redondo. Ô Senhor, ô Senhor, tira o cano da minha boca. Anime esse baile. Não pode matar, mas dê um tiro no meu peito e deixo minha boca livre pra morrer pro meu freestyle. Ô amor, São mais de 80 tiros, e outro inocente. Mas assim eles não vão subir patente. Eles não entenderam parceiro que fazer meu Rap. E é minha maneira de mostrar que eu atiro e bato de frente. Você tem que entender... Sabe que isso é um manifesto, pode atirar na minha boca Me estale até com gesto Quero que você se foda, você sabe que eu sou cruel Eu sou maloca e não abaixo a cabeça Senhor é o caralho, meu senhor tá lá no céu Eu te chamei de senhor, mas não foi uma posição de respeito Então me respeita que eu respeito a plateia Eu chamei você de senhor, pois você é velho Tá parecendo um velhinho caduco com suas rima velha Você falou agora que você vai fazer até um gesto Mas aqui você nunca me dibra Dope, explica pra geral como você desencaixa do beat rimando em libras Vem bicho, vem bicho Vem bicho Vem bicho Vem bicho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dope Muito barulho pra quem gostou das rimas do Donizete Arrompado Pelo barulho nitidamente o bagulho deu estudante Parabéns aí pros Raul, certo família? Primeiro campeão dos moleque aí mano Satiscação Ae, muito barulho pro Donizete É o campeão familiar Ae, muito barulho